Juninho me diz o que aconteceu A minha vida acabou num instante Fechei os olhos e pararam o céu com Deus Me impedirão de pôr minha vida adiante E agora quantos sonhos perdidos Quantos planos meus não foram concluídos Até hoje eu não tinha percebido Que tava dentro da profissão perigo Quantos conselhos a minha mãe me deu Implorando, filho, saia dessa vida O maior sonho dela era ver eu Um homem de bem, o melhor pai de família Só de saber que nunca mais Vou sair de rolê com os meus parceiros Momentos bons de diversão e alegria Por ele esse sentimento verdadeiro Cê visiona em minha mãe, minha família E pra todos eu fui o maior desgosto Com amor e carinho ela me cria Um segundo um safado destrói um sonho Só hoje fui perceber os meus erros Me entreguei a mais pura ilusão Escolhi o caminho do sofrimento E abracei as loucuras no mundão Peço perdão a minha namorada Por não poder cumprir o que eu prometi Mas amor é que a minha vida acabou Fiz o que eu pude pra te fazer feliz Não adianta mais arrependimento Não foi como eu pensei infelizmente Destino triste que eu não queria ter Tinha uma vida inteira pela frente Meu pai, minha mãe me perdoa por meus erros Por hoje fazer vocês chorar e sofrer Ponto final, hoje teve minha história Deus me ponha no lugar que eu merecer Música 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 Música